E vem com a gente paraíba porque agora a gente volta a falar sobre o caso do policial militar paraibano morto por um outro PM numa briga de bar, minha gente, eu ainda tô custando a aceitar esse homicídio lá em Tocantins. O soldado Eltas Max Barbosa foi baleado num bar na cidade de Palmas na madrugada desta segunda-feira. Vamos conferir, olha só. Era nesse bar em Palmas que Eltas Max Barbosa da Nóbrega estava quando foi baleado. Eltas era militar da Paraíba. Segundo a nota da PM do Tocantins, quem atirou foi Antônio Ezequiel de Souza Santos, de 24 anos, que também é um policial militar aqui do Tocantins. Testemunhas contaram que após uma confusão no estabelecimento, escutaram diversos tiros. Um deles acertou Eltas Max, de 33 anos. Depois que foi baleado, o soldado da PM da Paraíba foi trazido por amigos aqui para o Hospital Geral de Palmas. O militar, que estava internado em estado grave, acabou não resistindo. O caso agora está sendo investigado pela primeira divisão de homicídios e proteção à pessoa aqui da capital. Depois que atirou no soldado da Paraíba, Antônio Ezequiel se apresentou em uma delegacia. No depoimento, o jovem contou que só efetuou os disparos porque foi agredido e atacado por quatro pessoas desconhecidas. Depois que foi ouvido, Antônio Ezequiel foi liberado. Em nota, a PM do Tocantins informou que já adotou medidas para apurar o caso internamente. Deus do céu, que coisa, né? Morto por um próprio colega, numa discussão num bar. O suspeito do crime, Ezequiel de Souza Santos, tem 24 anos. Entrou na PM do Tocantins no último concurso. E atualmente está lotado no batalhão de choque. O tiro foi disparado com a arma da instituição. Com a arma da polícia. Saiu da arma da polícia. O tiro que matou esse nosso herói nasceu aqui no nosso estado. Antes, vamos dar uma passadinha na central de velórios. O corpo está sendo preparado. Motolink Cláudio Cunha está lá, do lado de fora. Você vê as imagens, vários colegas do policial aguardam aí do lado de fora também para levar o corpo que será velado na sede do comando da polícia militar. Ainda não há informações sobre o horário em que o velório deve começar, mas muito provavelmente ainda na tarde desta terça-feira. Está no início da tarde desta terça-feira. Falando em comando geral, deixa eu ir para lá agora. Claudinho, fica por aí que já já eu te chamo com mais detalhes, tá bom? Vamos para lá, para o comando geral? David Martins está lá, comando geral da PM, onde o corpo do soldado Elthas Marques Barbosa será velado. David, meu irmão, é com você. Boa tarde. Oi, Paulo Neto. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo na Paraíba que está acompanhando o programa. Eu estou aqui no prédio do comando geral da polícia militar. Vai ser nesse salão aqui, o velório. O pessoal está começando a chegar. Ali, alguns parentes. Aquela é a ex-esposa. Ao lado está a filhinha de 10 anos, está do lado de lá. E esse rapaz também que está acompanhando a família. Então, está sendo tudo preparado. A polícia militar está preparando toda a estrutura para dar conforto e assistência para a família e para os amigos desse momento tão difícil, né? Do meu lado aqui, o coronel Ronildo, subcomandante. É o que se pode fazer nesse momento, né, coronel? É dar assistência, dar apoio e prestar solidariedade à família e aos amigos. Augusto, boa tarde. Boa tarde. Exatamente. O coronel Sérgio Fonseca, né, comandante-geral, determinou que fosse prestado todas as honras fúnebres, militares, ao nosso policial militar. Lamentar o fato ocorrido no estado do Tocantins. Está sendo instalado lá no estado toda a apuração e aqui nós vamos prestar toda a assistência à família. A contado o velório que acontecerá aqui no quartel do comando-geral em Cabedelo, para toda a família e os policiais e pessoas da comunidade também, se quiser fazer a visita fúnebre, pode vir fazer. O corpo já chegou em João Pessoa, nesse momento está na funerária, sendo preparado. E logo mais virá aqui para o comando-geral. E em seguida, em virtude dos familiares terem pedido para aguardar alguém da família vindo do estado do Pará, o velório que estava, o septamento que estava marcado para hoje à tarde, só vai ser amanhã pela manhã, às 11 horas, no cemitério de Cruz das Armas. Coronel, o senhor teve a oportunidade de conviver com ele? Isso é instituição grande, são quase 10 mil policiais, se não me engano, não é isso, o senhor teve a oportunidade de conhecê-lo, de conviver algum tempo com ele? Sim, quando eu estava diretor do centro de ensino, ele foi formado no centro de educação. Foi seu aluno então? É, foi aluno e outros cursos também, ele fez muitos cursos de operações especiais nessa área, é um policial muito preparado, capacitado, inclusive depois dessa preparação ele passou a administrar cursos em outras instituições e outras polícias militares do Brasil, então assim, era um policial realmente que nos orgulhava muito e nós tínhamos o prazer e a satisfação de tê-lo entre nós. Infelizmente o fato aconteceu e foi um companheiro que nós perdemos, mas vai ficar o seu legado na nossa corporação. Eu recebi informações sobre ele, não tive oportunidade de conhecê-lo, mas ele já integrava um grupo de elite, ele era policial do choque, mesmo assim ele continuava fazendo cursos e mais cursos e mais cursos pra ficar ainda mais capacitado. É, ele é da área de operações especiais, né, então ele já realizou cursos em Pernambuco, Alagoas, pelo Brasil inteiro, então assim, era um policial, um soldado muito preparado, né, e atuava na linha de frente do batalhão de operações especiais com destaque. E o seu conhecimento que ele adquiria durante essas formações, ele já estava transmitindo tanto nos cursos aqui na Paraíba, como cursos em outros estados. Ultimamente ele participou de um curso ministrado ao Exército Brasileiro, aqui no Grupamento de Engenharia, com destaque pela sua atuação durante a formação dos militares do Exército. Muito bem, Coronel Ronildo, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelas informações, então mais uma vez, vai ser aqui o velório, o corpo ainda não chegou, está em uma funerária, aqui alguns parentes, como eu falei, a ex-esposa, a filhinha dele está ali também, uma jovem de 10 anos, o pessoal está começando a chegar, está tudo sendo organizado para que esse momento de despedida seja realizado aqui pela família e pelos amigos. Eu volto com você, Paulo Neto. Um abraço, David. Cada notícia dessa que surge, causa mais indignação, né? O policial, além de um bom PM, era um estudioso, porque queria crescer dentro da corporação, fazendo cursos, se aperfeiçoando, se aprimorando para salvar vidas, porque foi essa profissão que ele escolheu.